Você estava comentando do benchmark mundial que você fez até chegar nesse projeto, na elaboração dele. Existe alguma peculiaridade muito específica, fora essa questão, por exemplo, que você citou da portaria? O brasileiro a gente sabe que é muito família, quer dizer, como é isso? Então, na realidade, vamos dizer assim, as recepções dos empreendimentos lá fora, eles são, vamos dizer assim, menos família, vamos dizer assim, é uma recepção, está ali em forma e coisa e tal. No nosso caso, nós fizemos questão justamente de ter um modelo que é como se fosse substituindo a família da pessoa, principalmente para o universitário do primeiro anista, que a gente entende que o primeiro anista é aquele que mais vai vir no empreendimento, porque ele chega na cidade, ele passou no vestibular, ele tem 30, 60 dias para achar um lugar para morar. Aí é aquele desespero, correr a imobiliária, tem que imobiliar o apartamento, às vezes precisa de fiador, você precisa, sabe, dividir, não conhece ninguém e tal. E o nosso projeto não, ele é tudo pronto, ou seja, você tem tudo, você tem internet 24 horas por dia, com grande velocidade, porque hoje o universitário, se você fala, se ele quer uma cama ou internet, ele prefere internet. Com certeza, sem sombra de dúvida.